Vem aqui dentro do tubinho Eu não me lembro dessa parte Ai, subi Já tá chegando lá, Miguel Tanto faz do lado Tanto faz do lado Vai, pera Ai, morri Eu pensei que eu tinha passado Espera, Miguel Vai devagar, né? Passei Que bom Ui Perfeito Vai Assim Vai Quase você passa na afobação Caralho Eu quero usar hack agora Vai Vai ter afobação Vai ter afobação Vai ter afobação Vai ter afobação Ai, quase que eu caio fora Mas eu consegui cair em cima Esse aqui é para Miguel Esse aqui é muito legal Ui Ah, merda Eu vou passar aqui rapidão Um laser Vai laser Desce Merda Ui Passei I Eu queria que a gente acelerar Ai Foi na afobação Vai, passa, passa, passa Ai, ai, ai Uuuh Tá, eu lembrei o que eu tenho que fazer Eu lembrei Lembrei Estratégia O que? Não sabia que estava em pé? É assim que se faz, ó Qual é a cobalagem, meu querido? Ah, eu posso comprar ela Corre reto, Miguel Que a gente vai chegar no final do jogo Bota o checkpoint aqui Para de vencedor Botei o checkpoint E aqui você pode brincar E também dar o reset Eu vou passar nesse aqui, ó Eu vou passar nesse aqui, ó Olha, passei Aqui, ó Ai, merda Eu vou passar pelo gancho Vou passar pelo ganchinho Vou passar pelo ganchinho Vou passar pelo ganchinho O bom que sobe nisso daqui? O bom que sobe nisso daqui, cara? Nossa! Você viu a bula que eu fiz? Você viu a bula que eu fiz? O gancho está 1 e 2 Para poder fugir do policial, hein? Para quem rolar O gancho está 1 e 2 Boa, bolinha Você bate no ferro Você vai subir em cima da montanha Ei, subi! Subi! Uh! Uh! Passei! Uh! My God! Eu vou passar do gancho Eu vou passar o gancho Tchau.